Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha Jogando com Asturias No canal do Wacky, a mais que um prazer ter vocês comigo No último episódio nós travamos uma intensa batalha contra Granada e Tunísia, né? Tivemos uma pequena ajuda de Portugal que declarou essa guerra também E agora nós vamos continuar nossa campanha Eu tava dando uma olhada aqui, tá? Portugal, ele tá com uma guerra punitiva mesmo contra Castela, tudo bem? Então, isso aqui pode ser um problema pra gente, pra ser muito sincero, tá? Eu preciso de aliados urgente, a cada minuto, a cada segundo que passa que eu não tenho um aliado forte Eu me sinto mais e mais ameaçado por próprio Portugal Talvez uma das pessoas que estariam mais próximas de ser meu aliado seria Aragão, tá? Mas vai ser bem complicado conseguir derrubar Portugal sem Aragão se envolver ou vice-versa Isso aqui vai ser bem complicado da minha parte aqui, tudo bem? Talvez eu prefira... Bom, eu já tenho aliança com a França Eu já tenho aliança com a França? Eu tenho aliança com a França? Eu não me lembrava disso? Yes! Eu tenho aliança com a França, galera Eu não me lembrava disso, eu tô feliz Tô feliz pra caramba Vamos dar um Royal Marriage com eles, tá? Provavelmente eu não vou conseguir me aliar com a Áustria agora Porque a Áustria, ela é inimiga da França, tá? Então, isso aqui eu vou até desistir, vou até abrir mão já Então, ok? Vamos deixar o tempo passar Eu tenho muito War Exaltion pra resolver aqui, galera, tá? Muito War Exaltion Isso pode ser um problema gigantesco Deixa eu fazer isso aqui Perfeito, ok? Vou tentar diminuir um pouquinho aqui Esse coisa... Eu preciso de um líder Eu não queria rolar um líder agora Minha Army Tradition é piada Minha Army Tradition é piada Rolar um líder agora é tipo... Perder tempo, basicamente Quero eu pegar mais território de vocês? Quero, mas primeiro eu tenho que fazer isso aqui Base Production Onde em Cantabria tem que ser pelo menos 5 Cantabria Cantabria... Aqui Tem que ser 5 Deixa eu... Você tá com local for defensiveness E eu gostaria de... Cadê? Where is the... Cadê? Aqui Development Coast Perfeito, ok? E eu quero fazer 2 cliques aqui 1... Ah! Volta mais um Mais um clique Quantos pontos? 46, ok? Daqui a pouco Cara, deixa eu rolar um líder Vai Deixa eu rolar um líder Vamos parar de sofrer mais Tem um de 6 Tem um de 6 Tá bom Eu quero que ele também Ajude a diminuir Esse Unrest aqui De alguma forma E além disso Deixa eu ver Eu tô fazendo grana Eu tenho Force Limit Eu consigo Ter mais 2 regimentos Não, eu não tô fazendo grana É mentira Eu não tô não Não tô não Aquilo ali foi Um errinho Mas eu meio que quero Fazer esses 2 regimentos aqui Vamos fazer eles Real Marge da França Sim, eu iria fazer isso França, obrigado Ah, eu não posso colocar Nenhum desses caras Como inimigo Seria loucura Provence como inimigo Será? Faria sentido? Eu acho que não Sinceramente, eu acho que não Portugal, Provence Tunísia Talvez Tunísia Seria interessante ter Clemson Como inimigo, né? Clemson seria um inimigo decente Acho que primeiro Eu tenho que fazer Corre nesses lugares Que eu ainda não fiz Ok, deixa as coisas Acontecer aí Caribenci, beleza Eu quero que você Explore essa região aqui Por que você não consegue Vim pra cá? África Consegue vir mais pra cá? Não, né? Bom, ali você consegue Então vai lá Que lugar ali É mais interessante Se explorar primeiro Beleza, beleza Talvez eu tenha que fazer Um clique aqui, galera Talvez eu tenha que fazer Talvez eu tenha que fazer Porque tá complicado Segurar isso aí Daqui a pouco Eu vou poder declarar guerra Em Castela, certo? Meu tratado de paz Vai até quando? Cadê? What? Pera Até quando vai Nosso tratado de paz? Castela É até 62? O duro é achar O meu nome aí, né? O duro é achar O meu nome aqui Tratado com Florença, Nápoles, Aragão Termina em 61 Em 61 Aragão vai te Vai passar o trator Em você Tá? Em agosto de 61 Em março de 62 Perfeito É Tá complicado O que eu vou fazer? Eu vou me preparar Yes Eu vou fazer isso Eu vou me preparar Para uma possível invasão Nessa região aqui É o lugar que eu vejo Que está mais próximo Da gente poder invadir Tá? Esse lugar aqui Eu não estou acima De 50 de Power Project Então Perder isso aí Não vai fazer tanta diferença assim Vai ser ruim? Vai Era melhor manter? Com certeza Mas não vai ser o fim do mundo Perder aquilo ali Tá? Deixa eu fazer isso aqui Outra coisa que eu quero dar uma olhada É aqui Vou mandar esse cara De Spineatwork embora Porque se aparecer o cara Da colonização Eu quero ele Se aparecer o cara Da colonização Eu quero ele Estou perdendo algum dinheiro Aqui ainda Eu poderia pagar um empréstimo Talvez Não é reduzido Na quantidade de grana Que nós estamos perdendo Eu perdi o cara E apareceu o cara Do colonial ranch Perfeito Era isso que eu queria E agora provavelmente Eu consigo colonizar aqui Certo? Ainda não? Ah, fala sério Não, tá zoando Por causa de Sei lá Meio ponto Uau Estou precisando muita grana agora Aquele cara era nível 2? Wtf, né? Do nada Fizemos muito dinheiro ali É Agora Fizemos pouco dinheiro What? Tá zoando, pô Negócio que tá zoando Uh, development coast Ok O horizontal tá caindo Como é que tá isso aqui? 60% de chance Dos caras se rebelarem Isso é ruim Fiz mais dois regimentos Aqui Isso é bom Uh, um de inovativeness Um monte de gente Não gostar de mim São pessoas que não Não me importam muito O 10 de prestígio 10 de prestígio E opinião com a Áustria Com o Aragão Cara, eu gosto Muito Da ideia De ter uma boa opinião Com o Aragão Tá Eu gosto muito Um de inovativeness Geralmente eu não passo O problema É que Se o Aragão Resolver me atacar Eu tô ferrado Aragão é aliado De Portugal E Nápoles Eu acho que ele não vai Me atacar A França Tá atacando quem? Aqui Burgo Do que eu não deslize? Melhor Eu esquecer Essa aliança aqui Ah, um de inovativeness Galera É muito ruim Deixar isso pra trás Galera, vai meu dia Mas vamos lá É isso que eu vou pegar Whatever Tunei Vamos criar alguns Clans aqui Enquanto isso Algumas boas Provincias aqui Isso aqui é Provincia com fortes Que é uma porcaria Caraca Provincia aqui Se eu não conseguir Criar um clan Aqui eu estou feliz Esse cara já Parou de De Explorar Gostaria que você Explorasse Ainda não dá pra Explorar essa região Sério Que tristeza Tudo bem Explora pra cá Cara, é incrível Eu não consegui Fazer Esse core Aqui Sinceramente Preciso Fazer esses cores Aqui O que que tá rolando? Perder do catos E perder um de Agressiveness Tipo Agressiveness não faz diferença Pra mim Não faz diferença nenhuma Como é que tá a prosperidade Aqui? Tá ruim, né? Perdendo dois por ano Por causa da devastação Ok Ah Pera Isso é ruim Pera aí Pera aí Antes disso acontecer Tá Deixa eu Terminar aqui Encantária Vou fazer o clique Perfeito Beleza Ganhei a grana ali Tranquilo Eu posso pegar mais Territórios agora Certo? Posso Beleza Vamos pegar esses territórios Um Perfeito E agora vamos ver Como é que Essa situação ficou Ficou horrível, né? Ficou horrível Quem que tá mais assim? Você tá com o equilíbrio em 57 Você tá com o equilíbrio em 53 Então os dois são bons A maior parte da minha grana Vem da taxa, né? Vem da taxa Então eu posso deixar os Burgueses Entristecidos Eu acho É ruim Perdi dinheiro, né? Elis ou Elis Perdendo bastante dinheiro aqui Ah, na corrupção? Não Pior que eu nem estou Quebrando a corrupção aqui A corrupção inclusive Tá aumentando Você consegue explorar Em algum lugar? Não Ok Então fica parado Na verdade Você vem Proteger comércio Aqui em Sevilla Porque agora eu sei Que enquanto eu não der Tech App Eu não vou conseguir explorar Lugar nenhum Ou enquanto eu não fizer isso aqui Então Eventualmente isso vai acontecer Preciso de 15 regimentos Pra lidar com os O A rebelião que vai Que está por vir Eu menos power Não em estados melhores Eu menos power Não em estados melhores Mas Tá, devagar e sempre Mais uma Companhia mercenária Pra gente contratar Ok Mais um tique mensal Aqui Eu consigo fabricar Clem Aqui Beleza Vou fabricar Tranquilo Maravilhoso Esse cara de Burgundry Realmente não Não vai me adiantar Em nada Eu não acho Que Burgundry Vai Se aliar a mim Tá Eu deveria Ou fazer mais vassalos Talvez eu faça isso Mais alguns vassalos Ok Ou Conseguir Alguma aliança Que faça sentido Aqui Galera Que não tá fácil Tá Deixa eu ver Esse alunço Tá quase lá Aura Monde Os estados papais Os estados papais Não é uma nação ruim Deixa eu até ver Isso aqui Você quer o que Papais estentes em Ragusa Contra os papais estentes Na conquista de Terracina Que é essa província aqui Mas o que você quer Exatamente Isso aqui é tudo Provavelmente ele quer Isso aqui é tudo Mas ele não tá conseguindo Ir lá em Ragusa Tem 16k de regimentos Os papais tem 3 Os estados papais Com certeza perderam Aquilo ali Isso é um fato Eu poderia me aliar Os estados papais Não é uma aliança ruim Não é uma aliança ruim Não Baden Kildar Mas é isso E tem Brittany Também Brittany Uau Brittany tá reduzidaço Ele foi atacado Pela França Não Brittany é ruim Brittany é horrível Essa aliança Vamos ver se tem alguma outra Aqui que faça sentido Pra gente Aparentemente não É Nenhuma outra aliança Uau Milão Talvez Savoy Tem alguma chance Savoy Tem alguma chance É possível Você faria o Royal Marriage Faria Savoy É possível É bem possível É bem possível Tá Bem possível Vou tentar essa aliança Com Savoy Que eu acho que tá valendo Mais a pena Savoy tem 11k de regimentos Milão tem quanto Milão tá sendo atacado Pela Suíça Tá sendo invadido aqui Milão vai ser destruído Suíça tem 9k Você tem 11 Tec 4 Tec 4 É possível guerra contra a França E tudo mais Mas por enquanto não Esse cara aqui é difícil Ele tá garantindo Granada Interessante Oh, fuck's sake Ah, isso foi bem ruim 16 regimentos Estou no meu limite Cara, isso aqui foi bem ruim Logo em Cantabria Com 5 cavalos ainda E um líder 2-0 Meu líder é o quê? 2-2 Meu porcaria E agora eu tenho que adivinhar Onde provavelmente Ele vai atacar Ele vem pra cá Pra cá Onde será que ele vem, né? Você, por favor Dê Atach Abasca Beleza E aí, amigão Você vai pra que lado? Cara Isso aqui Vai dar errado Isso aqui vai dar errado Vai Deixa eu Fazer Mais um regimento Pelo menos Deveria ser mais dois Mas ok Tô perdendo muita grana Sai daí, ó Dá pra sair daí, por favor? Não Pra capital não, pô Tá zoando O capital é zoando Filho da mãe Pior que esse exército aqui É tão forte quanto o meu Eu acho Eu tenho Moral of Arms Eu acho que ele não pega esse bônus de Moral of Arms Vamos lá, vamos nós, né, galera? Vamos fazer esses cores aqui agora Voltou aqui Lugar aqui eu ainda não vou conseguir fazer Tão cedo Contudo Eu acho que eu ganho Não, não ganhei, não Preciso de esses cores aqui pra eu conseguir Fazer Pra eu conseguir explorar melhor Vem pra cá Beleza Fechar os seis Junta Todos chegam lá no dia primeiro Treze contra quinze pontos Qualquer coisa Já ouviu falar de vai dar errado, galera? Já ouviu falar disso? Então Vai dar errado Vamos ver Eu vou depender de roles Não é exatamente desse role aqui Que é o role que vai me ajudar O próximo role Ele define muita coisa Foi um bom role do meu lado Então A gente tem chance Uau O role é um zero É sério isso? Ok, vem pra cá Tá bom Ok Poderia ser pior Poderia ser melhor? Poderia Poderia ser pior Poderia também Um rendimento acima do limite Deixa eu pegar esses caras Deixa eles Vendo pra cá Pera aí um pouquinho Vou pegar vocês E você Ok Beleza Deixa eu deixar esses caras aqui em cima Que eu não quero É Ter problemas, né? Quero ter problemas aqui O cara tá em salem Acho que eu tô empurrando grana pra cá Certo? Yep Ah Não tem nenhum outro lugar Que vale a pena eu empurrar grana Mas talvez tem algum lugar Que vale a pena eu tentar coletar Aqui eu tenho 1.2 de coisa Que não faz sentido nenhum Coletar aqui Aqui eu tenho alguma coisa Não tenho nada aqui Só que esse mercador aí É inútil pra mim Mercador total inútil Não faz diferença nenhuma ainda Ok Ah Você por favor Proteja aqui De novo Maravilhoso Você por favor Proteja aqui também Ok Ah Com certeza vai ter Spawn De rebeldes Com certeza vai ter Muito difícil não ter Tá? Muito difícil Estou pensando seriamente Em mover minha capital pra cá Lá em Córdoba Ok E aí? Vocês não vão lá não? Vão ficar aí olhando? Cara Dá pra parar de zoar Pô? Dá pra parar de zoar? Os caras estão parados aqui Viajando a maionese Pô Tique mensal Deixa eu pegar esses caras Chief Consolidante Pegar os outros caras Chief Consolidante Ok Filho da mãe Ainda tomei a cinche Ok Chief Consolidante de novo Chief Consolidante de novo Se a gente gasta menos grado Perfeito Tech Militar Com certeza eu quero Vamos trocar Nossos carinhas aqui E agora É a hora que eu Adoro Pera Eu troquei errado Quero esses aqui Beleza Ok E agora era a hora Que seria Muito interessante Declarar essa guerra Ah Eu vou tentar de passe com você Eu tenho Ok E aparentemente Os mamelux É defender of the faint Yeeey Então não dá nem pra declarar Essa guerra Galera Oh Dá pra zoar Pô Dá pra parar de zoar Essa agenda aqui Aconteceu sozinha Total Navy Size Total Man Power E Estabilidade Pelo menos 3 Nenhuma Dessas coisas Está pra acontecer Pra ser muito sincero Tá Nenhuma Dessas coisas Vai acontecer Talvez Estabilidade Seja coisa Que esteja mais No meu controle Mas Não é exatamente O que eu gostaria De ter Mas vamos lá Então Estabilidade Let's go Pior que Nada disso aqui É exatamente Interessante Ok galera Vamos lá Deixa eu desativar Isso aqui Isso aqui vai economizar Um pouco de dinheiro Pra gente Alguma coisa Alguma coisa E outra coisa Que eu gostaria De fazer É pedir pra esse cara Transferir o Trade Power Dele pra mim Ah já Já está fazendo Beleza 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 Aparentemente Portugal não tomou Nada de Castela O que é bem interessante Falando em Castela Eu acho que seria A hora da gente Começar com Sua Spiney Em Castela Deixa eu olhar Aqui como é Que está Nossa Nossa possível Aliança com o Savoy Possível Aliança com o Savoy Nada acontecendo A França está passando Carro em Burgundy Nem por isso Burgundy está Me olhando Com melhores olhos Eu vou precisar De alguns navios De transporte Galera Isso vai acontecer Isso vai acontecer Não tem muito Que eu posso fazer Geralmente eu gosto De trabalhar com Dez navios de transporte Mas eu não tenho Eu não tenho Grana suficiente Para trabalhar Com dez navios de transporte Eu vou fazer três Aqui inicialmente Depois nós podemos Fazer o restante Meu horizontal Está alto Está caindo Tudo bem Eu já enfrentei Todos os meus problemas Aqui com rebeldes Todos os problemas Que eu poderia ter Com rebeldes Nós já enfrentamos Então menos mal O que está rolando Aqui Nada Aumentou minha distância Meu colonial range Por enquanto É isso Por enquanto Não tem muito Que eu posso fazer Aqui Estou tentando Dois zucatos Aqui Uma boa grana Que vem de comércio Deixa eu ver O que está rolando Aqui Por enquanto Tranquilo Tunísio pode Declarar guerra Em mim Não acho Que vá Não acho Que vá Eu poderia vender Um pouco De crawland Para ganhar Uma grana Mas eu não acho Que é exatamente Necessário Talvez eu devesse Vender Tá Talvez eu devesse Vender Talvez eu devesse Vender Isso aqui Para não pegar Outro empréstimo E aumentar Ainda mais Meu interest Aqui E inflação E coisas desse tipo Talvez Vamos vender Um pouquinho 1.98 206 206 Tá bom Valeu a pena Isso aqui vai dar Para nos manter Por alguns meses Aqui Até que alguma coisa Possa acontecer Né A minha esperança Aqui é Declarar guerra Em castela Tá galera Vai ser um reconquisto Caldas Contra castela Por leão Tá Inclusive Leão Já estou próximo De te anexar Já estou Já deveria estar Trabalhando nisso Inclusive Deveria estar Trabalhando nisso Só com dois diplomatas É uma porcaria Anexar vassalos Acho que tudo bem A gente anexa ele depois Né Vou aumentar Aqui um pouquinho De tamanho Mas tudo bem Eu tenho Alguns Clans Eu tenho Alguns Clans Em castela Alguns Clans Não tem problema Nenhum Tranquilo Eu não quero Clicar aqui Para reduzir Esse What is out Meu menu Power Não está Dos melhores Na verdade Está bem Ruim Uma das coisas Que eu deveria Estar fazendo É Treinando Esse cara Deixa eu Fazer isso Aqui E deixa eu Treinar Esses caras Esses caras Deveriam Estar treinando De algum Tempo No colonizador Eu não consigo Fazer nada Exatamente Vocês Tem navios Não acho Que vocês Tenham Ah Fala sério Tá zoando É Ser Deira Que é horrível Meu Deus Do céu Isso aqui É horrível 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 Tipo Muito ruim Mesmo Muito ruim Mesmo Mas ok Gente A gente Dá um jeito Lá em Astúrias Pretenders Em Astúrias Vamos lá Quantos Treze E obviamente Eu não tenho A quantidade De regimentos Necessários Para cuidar De treze Pretenders Cara Dá Dá para Parar Com a zoeira Esperando A moral Do meu Exército Subir Tá galera Por isso que eu ainda não cliquei Deixa eu fazer Core Na última Ponta Aqui Beleza Ok Acho que agora Eu tenho Colonial range Suficiente Para colonizar Aqui Será que eu consigo Colonizar Aqui Não Falta um pouquinho Tá Agora vamos lá O próximo Colonial range Que eu vou pegar Vai ser no nível 7 Até o nível 7 Será que eu já Colonizei algum Desses lugares A minha Resposta É Acho Que sim Tá O problema é Essa província Aqui Não contribui Muito Não contribui Muito Para mim Não Tá Ela contribui Mas ela não Contribui Muito De qualquer forma Eu ainda vou fazer Acho que ainda Vale a pena Esperar mais um Tique mensal Antes de cuidar Desses rebeldes Nem deu tempo Direito E lá Se vai Todo O meu Manpower O cara Ainda não foi Destruído Tá zoando Tá zoando Tá zoando Tá zoando Oh Fuck sake Pensei que ia dar Outro tique mensal Para eles Um monte De tratado de paz Acabou Uau Olha a quantidade Uau Ok Ah Lá se vai Todo Meu Manpower Tipo Todo Isso aqui Eu não posso Ficar sem De jeito Nenhum Poderia pegar o Cadu Land Maintenance Modifier 1.3 do Catos A menos Mas não Acho que vale A pena Pegar o Caralho Disciplina Beleza Deixa eu Pegar você E Shift Consolidense Tranquilo E deixa eu Fazer dois Regimentos Aqui Antes que Eu tenha Problemas Ah Faltou Grana Faltou Grana Deixa eu Fazer outro Aqui Na verdade Não precisava Agora já foi Agora já foi Agora já foi É só Um regimento Mesmo Deixa eu Repagar um Empréstimo Antigo Aqui Pode ser Você Beleza Ok Tipo A quantidade De dinheiro Que eu estou Perdendo Ainda Se manteve Mas eu fiz Isso Para Ok Catar de Passo Como você Inspirou Foi isso Foi Deixa eu ver Como é que está Com o Savoy Não tão longe Não tão longe Não tão longe Pode acontecer Mais cara de volta Vou Estacionar Meus barcos Meus navios Importante Estacionar aqui E o problema É que eu não tenho Exército suficiente Você está em Qualtech 3 Ah Está de boa Está de boa E é hora De a gente declarar Essa guerra Vai ser lindo Isso aqui Mas eu vou fazer Isso no próximo episódio Tudo bem Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau